Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião, trazendo pra vocês um nizar no mid, trazendo pra vocês as loucuras que eu sempre trago, que eu sempre trazia e que agora eu voltarei a trazer, porque querendo ou não a vida é assim e temos tempo para gravar vídeos, então fica aí, tá? Eu fiz uma enquete lá, o pessoal gostou, tipo, volta a gravar vídeos e tudo mais, tava meio complicado de gravar essa coisa de estar dedicado a live streams e tudo mais, mas estamos de volta, amigo, vamos jogar de nizar aqui no mids e eu tô com a nova skin dele, que eu sorteei lá na minha live stream, né? Não sei se você acompanha, né? Mas, enfim, vamos brincar aqui, Nadja, eu não tenho voice pack, eu não tenho voice pack, cara, que droga, tá, enemies have left their games E galera, tá rolando live streams, twitch.tv.tv.sirius todos os dias, vai lá, rola umas paradas bem loucas de live stream mesmo, tá vendo? Aparece lá, mano, por favor, tipo... Pô, os caras ficaram sem o Thor Vamos ver Bom, eu tô jogando nizar no mid, ai Mas não é porque eu sou louco, não, tá? Eu acho que o nizar tem potencial pra jogar em lanes e tal, não só na jungle E a gente vai ver isso daqui hoje, vou jogar contra uma silla Uma silla que foi bufada, inclusive, né? Vamos ver como é que vai ser Pou Problema não, silla Nossa, a arte pegou double kill lá, né? Eu espero que o Thor volte pra que a gente possa fazer uma partida Equilibrada, né? Porque senão vai ficar bem desbalanceado ter um jungler no meu time e não ter um jungler lá Tem acontecido muito no smite das pessoas, inclusive em ranqueada tem acontecido muito, tá? As pessoas simplesmente quitam do jogo Não tô nem aí, não tem responsabilidade nenhuma Oh, shit Não tem responsabilidade nenhuma e é isso que tem acontecido Double kill Oh, não foi double kill, foi kill do Unhur A silla foi bufada nesse patch atual do game Tá muito mais forte do que ela já era antes, né? Ontem mesmo eu tava jogando lá na live stream lá Tipo, ela me deu um... A ult dela deu hit kill na rela E eu tava de rela, tipo Tomei um hit kill da silla Beleza, acho que não vai rolar um F6 o Thor voltou Ah, silla, se eu pegar level 5 é que eu te mato Eu venho lá do sertão Subiu um crítico sinistro ali Ei, meu ping subiu pra 200, droga Que que é isso? Ontem meu ping tava 230 durante uma partida lá na live Mano, level 2 querendo brigar com os caras level 5 não, né? Vou voltar à base, eu fiz o teleporte Muita gente utiliza o teleporte só na solo lane Algumas nem utilizam o teleporte Eu acho que é um ativo, uma relíquia muito interessante Então se você fazer, tipo, mid, até mesmo na dual lane Se você não tiver dificuldades, tipo, ah, uma silla Eu não vou ter dificuldade contra uma silla Eu não vou fazer o ejit contra ela jogando nizar Até mesmo porque eu consigo jogar bem contra ela Então eu vou lá e faço teleporte Deixa minha rotação muito mais rápida E eu consigo fazer coisas pra ajudar o meu time Então eu vou fazer o ejit, faço o teleporte, tô de boa Eu vou pegar essa silla Caraca Cara, o que fizeram com essa silla, velho? Sacanagem Sacanagem Muita sacanagem E o Nisa agora, galera Tem uma buildzinha bem legal pra ele Que leva Malícia e Aralto juntos, tá? Nossa, combei com o Achilles sem querer, velho Eu segurei o cara pra Achilles executar Não sei se esse jogo da ideia É um combo que funciona Melhor combo do Smite Nisa e Achilles Não, mas tipo, porra, funciona o combo, eu acho Nossa Que crito foi esse, mano? Que crito foi esse, mano? Voltar à base Transcendência no Nisa sempre que possível, tá? É um item que vai dar muita mana pra ele Vai dar muito poder É isso que o Nisa precisa Não precisa fazer build baseado em ataque Eu já fiz build baseado em ataque básico Quando eu tava jogando x1 E aí eu via que eu não conseguia Burstar o adversário e tudo mais Mas Não Não precisa fazer uma build baseada em ataque básico pra ele, tá? Vai no No burstzinho E o Taos Só mata Fuziu Eu tenho os dedos meio largos aí Eu acabo perdendo uma tecla Quando na verdade era pra apertar outra, tá ligado? Oh, a Scylla pegou o kill Isso é péssimo Tenso Toro caiu na minha cabeça Tá com a skin o Toro? Eu não ouvi a ultimate dele Não ouvi a ultimate dele Só ouvi na hora que caiu Oi, o Lair Oi, o Lair Oi, o Lair Oi, o Lair Essa arte está impossível, cara Essa arte está impossível Folgada pra caramba Personagem forte o dele, né? Mas mesmo assim Não pode deixar esse cara ficar fazendo o que ele está fazendo Tchau, mid Já já vou ter o gold pra fechar minha transcendência ali As coisas vão melhorar pro Nizar O problema é que o Nizar não tem escape aí Você pode olhar o ultimate dele como escape Você fica sem Uma opção de ataque muito forte Que é a ult dele, né? Então Complica pra caramba pro Nizar Defender esse mid aqui Eu já tenho a transcendência Vou voltar pra base Fazer só esse free wave aqui Voltar pra base Hum, Aquiles Ah, mentira Passei dentro Sei lá Eu errei tudo Hum, errei de novo Droga Caraca, Onuris Eu errei a ult, cara É, o Onuris tá em maus lençóis, viu? Porque o cara, ele não entendeu muito bem Ele tá partindo pra uma build de ADC pro Onuris O que não é o ponto forte do personagem Até mesmo Porque ele vai ficar bem late game Se ele for pra uma build de ADC Ele poderia ter estocado a transcendência O que é? O que é? O que é? Fugiu Então ele deveria ter feito a transcendência Pra ele aumentar o early game dele Pra ter o dano das habilidades E aí sim depois Se ele quisesse partir para o ADC Ele ir para o ADC Porque o personagem dele Se não fica late game E ele não vai conseguir fazer muita coisa no começo Ainda mais contra um Uller Que foi aí mano Ok Preciso estocar isso daqui Me deixas tocar em mir por favor Estoura isso Vem comigo Ah não Eu estou errando os críticos da ult do Nizar Cara Impressão minha ou eu estou errando os críticos Estou apertando no momento errado Acho que eu estou errando os críticos da ult do Nizar Vai ter gente comentando isso no vídeo Ai você fez muita merda Meu Deus O que está acontecendo Vai ter uma galera comentando isso daí Estou com medo agora Fazer um Ancelia Relíquia Vamos pegar um sprint Não sei Acho que eu errei um crítico ali Ou nas outras ult passadas Vou prestar atenção nessa questão Você tem que apertar o botão na hora que fechar a flor Tá ligado Vou prestar atenção Acho que eu errei um crítico sim Caminhando aqui Por este caminho Sem ter medo de ninguém Tá sem vigia aqui Eu vou empurrar isso daqui Até mesmo porque eu preciso farmar Estocar essa transcendência Não vai dar mais Tem uma arte folgada aqui para cima de mim Tá ali um Wuller Ataque mid lane É eu errei alguns críticos sim Daquela outra vez lá Acho que eu apertei errado sim Nossa Os caras pancaram o Thor Ih Wuller quitou Wuller de Ores Gits Deixa eu farmar Por favor Que coisa amigo Acho que eu errei uns críticos lá mesmo Viu galera Fiz umas paradas bem loucas ali Apertei antes Ou sei lá Alguma coisa assim Não sei Mas eu não acredito que ele tenha tomado DC Mas eu não acredito que ele tenha tomado DC não Eu errei Droga Toda hora eu erro mano Ai merda Thor 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 Cadê o Thorzinho Nossa Sumiu Antes de eu pegar Sumiu Se matem eu Quero focar Fênix Se matem aí É o cara que toa Que eles desistiram Errei ele agora Tá tudo certo Mano Para de levar o titã pra lá E ganhamos Tá aí Final de partida Acabei ficando 1 2 13 Não foi aquela partida que eu peguei milhões de kills E dei milhões de dano Dei 9.866 de dano só Coloquei 7 vigias ali E dei 4.300 em estruturas Ajudando o nosso time Espero que vocês tenham gostado É uma partida casual Vou colocando aqui no canal Se você gostou Deixe aí nos comentários Se você gostou Para poder saber Se você realmente gostou Para poder trazer mais partidas desse tipo Um abraço Valeu Fui